Hoje eu tô tipo com papo escovar, no campo minado Que eu tô juntando interesseira, tá te olhando a minha grana no meu placo Te abre o meu glória, e as que te vê de safagueza Eu jogo em cima da mesa em pôs saco, pra montar pra mim Daí um banho de bote, com pano na sandália da Gucci, bolsa da Lili Música, é tanta grana que eu dou presente pra essa piranha no centro Música, o toque do enjado, eu tô atrasado, pra ir pra Barrão, mais pra amanhã Tô no futuro, eu tô à dor, no passado, vou me dar louco Hoje fiz pra chegar na corrida, ganhar e levar medalha pra goma Eu quero ver a mudança dessa bitch, ficando na minha cama Música, oi, tu se manda, se coitamente chefe Cansando mais sem meu piranha, tá em beijão, eu tô fazendo brinde E eu só não enxurrasco na lancha Sa vida boa, o tempo da sua vida é uma eternidade Tu não nasce perfeito, eu te hago jeito Vou te mostrar que só é realidade Tô comendo com a minha boca minha, eu te meto diferente Taco na boca dela, tá com a pala, tá com o que eu me sinto Tô trajado de maxi, any money, any fuck me Quem diria ganho menos tráfico, hoje é um favelado chique Minha bitch trajado de grife, tô de maxi e lá lá no kit Vou mirar meu vizinho do privado, pra mandar vizinho da minha dina Hoje eu tô tipo um Pablo Escobar, no campo minato Que eu tô juntando interesseira, tá de olho na minha grana, no meu plato Sobre milhão de oro E as que te vende, safadeza, eu jogo em cima da mesa e por saco Como tá pra mim? Pai um banho de doutes, cantando na sandália da Gucci Bolsa da Lili, novo copo É tanto da grana que eu dou presente, pra essa piranha no semimix Eu quero ver o mundo da desamite, ficando na minha capua Tô comendo com o que eu também te xixi Tô gastando mais sem meu piranha, tenho um beijão Tô fazendo brinde, e essa eu não vou jogar assim na lanche É a vida boa O tempo da sua vida é uma eternidade Teu mal nasce perfeito, vídeo é o jeito Vou te mostrar que sua realidade Tô comendo com a minha, porque a minha antiga não é diferente Taco na boca dela, tá com a pala, tá com tudo feito Tudo que eu já te xixi Any money, any folk beat Quem diria que o menor do tráfico, hoje é um favela tig Taco na boca dela, tá com tudo feito